A sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Que beleza, gente. Aruganã. Ah, não acredito que escapou. Que beleza. E essa era grande, hein. Vamos ver se ela vem de novo. Era o anan. Oh, que beleza, gente. Que beleza de pó. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse é bravo, hein. Uhum. Deixa eu ver se eu tiro logo, gente. Antes que ele escapa. Deixa eu ver se eu tiro logo, gente. Antes que ele escapa. Calma, 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 calma. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. É isso que você vai achar aqui. Vou colocar lá. Vamos lá, pegar mais um aqui. Caiu em cima do peixe. Não quer subir, tucunaré. Mas que coisa. Chega de bagunça. Eu vou por fora. Vai, gente. Que belezinha. Vai. Paradinho. Vai ficar nervoso, ó. Vamos pegar outro aqui. Bicodinha, bicodinha. Vamos atrás de Aruaná. O que você veio fazer aqui? Fica quietinho, hein? Ai. Já foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.